Olá galera, sejam todos bem-vindos, sou o Gui Shooter, e aí pra galera, tem alguma arma de nível laranja? Falou na sua cabeça que tem, mas não tem, as munições das armas de fogo estão cheias, vou comprar só os itens de cafetação. Então, galera, vou mostrar como vocês poderão pegar o projeto da arma Corec Machete 2.0. Essa arma é um facão, e ela é conhecida por nós brasileiros como o Facão Corec 2.0. Então, irei pegar o projeto dessa arma, jogando no pesadelo. Galera, pra poder pegar o projeto dessa arma, é necessário coletar 4 galões de gasolinas, que ficam em locais diferentes, e levá-los até um outro local específico do mapa, para que o projeto dessa arma possa aparecer. E o primeiro galão de gasolina que irei pegá-lo, ele fica ali embaixo, em cima daquele quiosque abandonado. Lembrando, que os 4 galões de gasolinas, ficam exatamente em cima de quiosques abandonados, que nem aquele dali. Vim certificar que não tem nenhum volátil por perto do quiosque abandonado, mas tem. Tem aquele lá que está se afastando. Galera, preferi jogar à noite, porque quando amanhecer, irei ganhar bem mais pontos de XP's, por ter sobrevido à noite. Agora sim, bora lá. E aqui está, o primeiro galão de gasolina. E essa frase, Não sei se a pronúncia está correta, só sei que significa, Corek estava aqui. Vou mostrar a localização do mapa, nesse primeiro galão de gasolina, que irei pegá-lo. Ele fica bem aqui. Ah, já estou me vendo. É só pegá-lo. Arremessá-lo. Correr. Pegá-lo novamente. E arremessá-lo de novo. Só vou lutear, galera, a mala dos carros, para não perder tempo. Tem um chifrudo ali. Ainda bem que ele ficou preso ali. Galera, evitem de vocês se moverem com o galão nas mãos, como estou fazendo, para mostrar para vocês. E aí vocês podem ver que o personagem anda muito devagar. É só vocês arremessarem o galão, correr, pegá-lo, arremessá-lo, correr, pegá-lo e arremessá-lo. É bem mais rápido do que ficar andando com um galão nas mãos. Preferir vir pelo canto aqui do mapa, porque costuma ter menos zumbis perto de chinelos. Pô, acertei a luminária. Aí eu evito as ruas principais, que costumam ter mais os zumbis perto de chinelos, que são os caminhantes. Tem uma zumbi aqui. Pé de chinelo. Vou perder tempo com elas. Escutei o sussurro dela. Ah, está de sacanagem. Tem um volátil preso ali, que está bugado. Querendo andar e nem sair do lugar. Justamente por onde eu terei que passar. Pelo menos desbuguei ele. A zumbi, escutei a zumbi caindo. Se tacando. E agora, sou obrigado a passar por essa rua aqui principal. Para não ter que ir pela água. Galera, não vou arrombar esses carros das polícias. Da polícia, né? Que só tem uma polícia só. Essas duas vãs. Aquele outro ali. Tem mais outro ali na frente. Para não perder tempo. Quem acompanha as minhas gameplays, sabem que eu lutio tudo por onde eu passo. Sendo que eu não vou fazer agora. Para não perder tempo. E não sei se vocês repararam, galera. Que quando eu olho para cima, eu arremesso o galão um pouco mais alto e mais longe. Pouca coisa lá. Aí eu consegui arremessar o galão por cima do ônibus. Ah, estou de brincadeira, né? Esse caminho que eu estou fazendo, galera, é o caminho que tem menos zumbis. perto de chinelos, tá? Tem uma ambulância aqui que eu vou ignorar ela também. Vou lá, acho que caiu ali. Isso, continua subindo. Mas para bem longe de mim. Ah, está de brincadeira. Pensei que ia ser visto. Não, é para pegar o galão, bosta. Porra. Está de sacanagem, velho. Eu odeio isso. Segura aí. Pô, não apareceu a opção de pegar o galão. Não apareceu a opção só de usar o controle remoto. Passou na armadilha do carro. Que bosta, cara. O rim... O rim... Do mesmo botão ter mais de um comando é por causa disso. Atrapalha. Mais um carro na polícia aqui que eu vou ignorá-lo. Não irei arrombá-lo. Segura aí, menina. Ai, joguei por cima na cabeça dela. Que tonto que eu fui. Levantei demais. Dá zero para ele, professor. Mais uma ambulância que eu vou ignorar. Tem um fugitivo. Ali, galera. Olha lá. Eu costumo também matá-los. Mas... não irei matá-los agora. Maquei dali. Justamente para não perder tempo. Pegando essas armas porque elas serão necessárias. Para poder craftar esse facão. E no final irei craftar para poder mostrar para vocês. Usar esse ponto de lenda para subir mais um nível. Aumentar aqui o dano das armas de uma mão. Falei pausadamente de uma mão porque se eu falasse rápido é como se eu falasse falasse, né? Melhor dizendo o nome da fruta de uma mão. Deu... Suou como se eu tivesse falado o nome da fruta. Ah, qual foi? Vai para lá, vai. Vou pegar mais ervas aqui. Isso. Tem mais não? Ervas Google Melons Fluescentes e peças de metais. São os três itens de craftação que serão necessários para poder craftar esse facão. Peças de metais eu tenho bastante. Aí, de novo. Passei vergonha e dose dupla. E dose dupla. Minha boa espada não sai. Ainda estou rouco. Ah, peraí. Costuma ter Gugumelos fluorescentes aqui. Aqui tem dois. Mais dois. Isso aí. Aqui para cá. Não. Show. Vou usar o seu sangue para poder me camuflar. Obrigado por essa participação. Ela foi muito importante, tá? Aqui não tem mais nenhum Gugumelo fluorescente. Não. Ela só não comprou o remoto, não. De novo, não. Galera, optei pegar esse primeiro galão de gasolina porque ele é o que fica mais distante do local específico que terei que levar os quatro galões de gasolinas. E estou chegando perto do segundo galão que é o segundo galão de gasolina mais distante sendo que é menos distante do que esse aqui. Ah, está de sacanagem, velho. Mete o pé daí, mete. Ah, está de sacanagem, velho. A praga voltou, mano, com a luz eu vi ali. Galera, evitem de vocês se afastarem dos galões. porque se vocês se afastarem muito eles dão respawn ou seja, eles voltarão para os seus locais de origens que acabei me afastando aqui e não sei se deu respawn no galão por causa que eu tive que me fugir dessa praga que está vindo aqui. Apareceu no meu lado direito ali o chifrudo. torcer para que o galão continue ali embaixo. Ah, está ali embaixo ainda. Estou vendo. Está aqui de cima. Isso, taca aí. Vamos para lá, vamos. Estou descendo. Eu avisei. Eu avisei. Mais dois carros da polícia que eu vou evitar ignorá-los. E aqui em cima está o segundo galão de gasolina. Com a mesma frase. vou mostrar no mapa a localização desse aqui. Me certificar que não tem nenhum volátil por perto e tem. Não sei se ele vai subir aqui no quiosque. Às vezes eles sobem. Vai, continua andando. Vai ser feliz para lá. Está bem longe de mim. Vou mostrar rapidinho no mapa aqui, galera. Esse fica bem aqui. deixar no mapa para facilitar que eu tenho o costume de deixar na aba do inventário para poder trocar alguma arma ou equipamento mais rápido. Repressou mim ou está amanhecendo? Está sim. 5 e 18. Agora, galera, são dois galões como vocês podem ver. Não é mais um. Não é só mais um. Não é só um, não. É mais um, melhor dizendo. Segura aí. Toma. Toma também. E toma. Toma. o próximo nível de lenda. Segura aí. Está na minha frente, parada aí. Me olhando. Toma. Tem que me camuflar direto agora porque agora vão vir os virais. As pragas dos virais. Vou lá lá embaixo correndo por ter amanhecido. Olha, tem um viral atrás de mim. Não fiz barulho nenhum. Não fiz barulho Não fiz barulho Não fiz barulho Ninguém chamou aqui. Não caiu nada. Subi mais um nível de lenda. Já que vocês vieram. E agora vou aumentar o dano das armas de duas mãos de duas mãos. É pra até deixar na aba mapa. Acabei esquecendo. Depois eu troco. Ah, não vou em evento nenhum não. Nem que a vape fica tussa. Sobrevente o chão se não atacado ali. Preciso de seu sangue. Poder me encamuflar. Isso. Caiu no temo o dele. Toma, tamai. Toma. Isso. Vem pra minha frente mesmo. A outra morreu aqui com galão de gasolina que eu remessei nela. Alão. Agarre ele. Deixa ele bater não. Sou zumbi que nem vocês. Camuflado, né? Se não bastassem os virais durante o dia também tem essas pragas de sobreviventes sobreviventes hostis. Eu ia falar sobreviventes especiais. Estou com eles na cabeça ainda. Das cinco últimas gameplays que eu fiz no canal foi justamente dos sobreviventes especiais. Isso. vamos lá virais. Vamos lá no sobrevivente hostil. Não aciona o alarme não. deixa eu quietinho aí. Fico. Agora sim. Vamos no carro lá brincar com o carrinho. acabar com a muflagem. Usa logo. Isso. Maneiro pôr do sol. E o sol da minha caroça. Mais maneiro ainda. Não sei como, mas estou durando até agora. Com a vitalidade cheia. Não dá não perder dano. que continue assim. Segurei. Agora acertei. Cadê o outro galão? Uai. Ai, na minha cara aqui. Apaguei a lanterra. Ali, galera. Do lado direito do meu mapa. Aí em frente, na verdade. agora que eu virei. Tem os capangas durais. Como vocês podem ver. As setinhas vermelhas. E também. Airdrop. Não vou até lá. Quando eu perder tempo. Os zumbis estão atacando eles. O ruim de passar por esse mato aqui. É que as vezes o mato esconde um galão. Já vai acabar a camuflagem. Tem nenhum zumbi para poder matar. Tem dois aqui. Três. Isso. Também arremessa você. Olha lá. Vamos. Olha lá também. Ah, vadia. Mas eu perdi. Primeiro dano. É claro, galera. Que eu nem ia passar com a vitalidade intacta, né? Ainda mais jogando um pesadelo. Aciona o controle remoto de novo, não. Galera. O quarto galão que irei pegá-lo está ali em cima daquele quiosque abandonado ali. Sendo que não irei pegá-lo agora. Vamos, carrinho. Vamos. Você fica aqui. Não. Eu quero pegar um zumbi. Apagar. Isso. Acabar a camuflagem. Eu não vou pegá-lo agora, galera. Aquele galão lá. Porque eu vou pegar o terceiro. Para cá. E aí. Eu irei com dois galões. Para poder pegá-lo. E voltarei com três. Para poder pegar esse quarto. Se eu. Pegar. Ou coletar. Tanto faz. Aquele galão ali. Que eu passei por ele. Eu terei que levar três galões. Para onde eu estou indo. E voltar para o quarto. E aí eu vou perder mais tempo. Quero um zumbizinho. Vou para lá, bom. Tchau, tchau. Os dois estão aqui. Aqui está o terceiro galão, galera. Em cima. Nesse outro quiosco abandonado. Mostrar a localização dele para vocês. Ele fica bem aqui. Ai, tinha uma praga aqui embaixo. Tem algo mastigável? Não, vazio. Segurei. Acertei nenhum, nenhum. Acertei não. Agora acertei dois. Acertei com os juros. Segura aí. Segura ou não? Toma. Mas cadê o terceiro? Me perdi o terceiro? Ah, está ali. Está aqui no canteiro aqui. Por isso que eu não tinha reparado o galão. Está bugado? Ficou metade no mapa e... Metade aparecendo e metade atravessado dentro do chão. Passos do ofício, né? Bugs. Estão vindo atrás de mim, galera. Os lúbis, pés e chinelos. Porque eles estão ouvindo os meus passos. E ao mesmo tempo... As vibrações que eu estou fazendo. E movimentando. Fala de novo. Pegando o galões. Jogando. Isso tudo vai fazendo vibrações. Mais viral. Pega aí. Alguém chamou esses aqui? Toma. Ah, tem mais. Vamos camuflar. Vamos camuflar. Já acaba agora e eu apanho. Ah, galera. A gente está indo. Onde tem aquele escudo azul. No lado direito do meu mini mapa. Que é um sobrevivente especial. Que eu fiz a... A quest dele. Que pertence... A playlist do canal. Dying Light. Sobreviventes especiais. E aí eu escotei e protegi ele. Até um local... Seguro. E lá... Eu mostrei... Como vocês poderão... É restaurar... As durabilidades. E os reparos... Das armas corpo a corpo. Que é o recurso... Oculto. Que tem no jogo. Ele está apanhando lá. Não vou ajudar ele não. Não sei quem mandou ele aparecer agora. Estou o culpado. Coletando os galões. Peguei. A gente apareceu a opção de pegar o... O verão. E agora apareceu um sobrevivente hostil ali. É, apareceu. Tem algo mastigável? Não. Dinheiro. E aqui está o quarto galão, galera. Quarto galão de gasolina. Mostrar rapidinho. A localização para vocês. Antes que a passe... É o efeito da camuflagem. Fica bem aqui, ó. Agora sem deixar no inventário. Se eu precisar mostrar para vocês no mapa. De novo eu mostrei. E nem precisar, né? Opa, caiu. Trombou comigo. Sou forte, ó. Trombou comigo. Caiu. Vou precisar mostrar no mapa sim. Agora que eu lembrei. A localização do local específico. Que teria que levar os quatro galões. Vocês viram que eu comecei com um galão. Coletei um galão. Fui pegando um. Um e um. Um só, na verdade. Melhor dizendo. Dois. Três. E agora... Quatro galões. Vamos brincar com o carrinho. Já que ele se auto-renovou. Isso. Gosto de ver os virais se lascando quando sobem no teto do carro. Agora eu tenho que ficar atento. Por causa desses matos. Para não esconder nenhum galão. Obrigado por ter ficado de costa, tá? Facilitou o meu trabalho. Uff. Morro. Uma erva. Por isso que eu tinha visto alguma coisa para poder pegar. Quero zumbi. Aqui tem uma. Tem mais de uma aqui. Uff. 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 A sala aqui costuma ter cogumelos fluorescentes. Ó, tem um aqui. Outro aqui. Mais um. Mais outro. Mais. Beleza. Mais aqui. Acabar a camuflagem. Espero que os galões não... Tenham respaldo. Espero não ter me afastado demais deles. Os quatro estavam aqui me esperando. Estão aqui me esperando. Que beleza. Estou perto, galera. Acabar a camuflagem. Acabar a camuflagem. Vem pra acabar baixo. Vem. Vou ter que subir para poder te matar. Acabou o baby na hora. Ainda bem que não tinha nenhum viral. Segurei. Ai. Errei. Passou por cima de novo. Terceira vergonha. Terceira vergonha que eu passo. Opa, agora acertei no coco dele. Toma de novo. De novo no queigo dele. Toma. Vai ficar em pé não. Ah, tu caiu também? Apareceu aqui? Toma. Toma dois. Toma. 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 Ai, na testa dela se não me engano, ela jogou ela longe, ai, toma, as duas morreram, Um arremesso do galão De gasolina Galão jogou essa aqui no chão E essa aqui bateu nessa aqui E os dois morreram É ali em cima galera A princípio não precisaria Me encamuflar mais Apesar que eu escutei gritos de viral Tem que me encamuflar mesmo Toma Mais encamuflar Tem que colocar o sangue No meio da tela né Vou me encamuflar de novo Pronto Escutei gritos de viral Achei que Não teria nenhum viral aqui perto Grito da desesperada Apareci mais ainda Fizeram barulho Não fui eu Galera O local Que tem que deixar os 4 galões De gasolina É aqui ó Próximo a esse Vaso de planta Vou mostrar Aqui a localização dele rapidinho Que o efeito Acabou Camuflar já vai passar Fica bem aqui ó Essa praga Estou escutando a respiração da viral Já tá vindo a praga Só acabar a camuflagem Vem cá Vem Levanta vai Levanta Levanta pra morrer Isso Acabou Não vai vir outra praga Que nem essa Aqui galera Eu posso pegar De novo Os galões Sendo que assim que eu jogar o quarto Eis Não terão como Serem pegos De novo Porque irá Liberar o projeto Da arma Irá aparecê-lo A opção Sumiu E vejam no vaso De planta O projeto Está nascendo Nasceu o projeto Do Coreg Machete 2.0 Que é o facão Coreg 2.0 No vaso de planta É só pegá-lo E aqui interagir Com a mãozinha Valeu mãozinha Tchau tchau Vou na área Segura Galera Pra poder craftar a arma E mostrar pra vocês Como que ela é O sol da minha caroça Que maneiro Até olhar de novo Ué A Troia Tá aqui Me ouviu Agora na aba Projetos É só procurar O projeto Ele está bem aqui Coreg Machete 2.0 Poderia craftar a 2 Mas vou craftar um Só pra mostrar pra vocês Agora galera Um detalhe Não tem como Eu equipar Essa arma Jogar com ela Por causa Que eu estou Jogando Na dificuldade Pesadelo Como eu tinha Mostrado pra vocês No início Do vídeo Vou tentar Equipar aqui a arma E vocês irão Ver que não tem Como equipá-la Olha lá Aparece essa mensagem Coreg Machete 2.0 Que é o facão Coreg 2.0 Não está disponível Na dificuldade Pesadelo Ou seja Não tem como Jogar com ela Mas aí Vou Descartá-la Aqui no chão Pra mostrar pra vocês E de perto E aqui está Coreg Machete 2.0 Que é O facão Coreg 2.0 Galera Agora vou aqui No vendedor Ver se tem Algo pra comprar Não tem nenhuma arma De nível laranja Só os itens de captação mesmo E agora E agora galera Vou encerrar Porque esse foi o vídeo Que eu mostrei Como vocês poderão Pegar O projeto Da arma Que é o facão Coreg 2.0 Que o nome do projeto Como vocês viram Coreg Machete 2.0 Espero que vocês Tenham Entendido Gostado também E que vocês Possam pegar Esse facão Que é muito Da hora Jogar com ele Até O próximo Vídeo do canal Fui